Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária e agora chegou o momento mais saboroso, mais delicioso do nosso programa, da nossa revista. Então pega papel e caneta, porque hoje nós vamos aprendendo no nosso quadro fácil de fazer, uma salada bem light, caboquinha de frango. Então você confere na reportagem. O primeiro passo é anotar todos os ingredientes para essa deliciosa salada. Você precisa ter em casa 250 gramas de batata portuguesa cortada em cubos e cozida, 250 gramas de cenoura cortada em cubos também cozida, 150 gramas de feijão de praia temperado, cozido e sem caldo, um vidro de azeitonas, cheiro verde picado a gosto, uma seleta de legumes aferventada, 200 gramas de maionese, 50 gramas de creme de leite, azeitona extra virgem a gosto. Agora vamos acompanhar o modo de preparo com a chefe de cozinha, Dilce Duarte. É muito fácil fazer essa receita. Nós vamos pegar as batatas e colocar em uma grande vasilha. Vamos colocar as cenouras. O feijão. Esse aqui é o feijão de praia que eu já cozinhei com água e sal e só. Vejam o quanto que rende essa receita. A seleta que nós temos aqui é muito importante você saber. Que toda vez que você for usar seleta, você tem que aferventar a seleta também. Pois se você não fizer isso, a seleta pode oxidar e a sua salada vai azedar em poucas horas. Fazendo desta forma, você vai conseguir uma validade maior na sua salada. As azeitonas. Vamos colocar o azeite. O azeite ele fica a gosto. Cada um coloca a quantidade que desejar. Lembrando, para que o seu prato fique delicioso, ingredientes de qualidade. Aqui você pode optar pelo sal. Ou, se quiser, aqueles temperinhos prontos também. Que fica bem interessante para você fazer a correção do sal. E o nosso, claro, nosso cheiro verde. Para quem não sabe, o nosso cheiro verde aqui é composto por salsinha. Perdão, por coentro e cebolinha. Quem não gostar, pode utilizar a salsa. O que desejar. Mexer. E vamos acrescentar agora a maionese e o creme de leite. E mexer. Agora, depois que nós misturamos muito bem, nós vamos levar para a geladeira. Após o modo de preparo, o segundo passo é o refogado. Você precisa ter os seguintes ingredientes. 1 kg de frango cozido e desfiado. 50 gramas de tucumã em lascas. 50 gramas de queijo coalho cortado. 1,5 xícara de azeite. 1 colher de alho picado. 1 cebola média picada. 1,5 xícara de pimenta de cheiro picada. 1,5 xícara de cheiro verde picado. Pimentão a gosto, sendo que é opcional. Pimenta do reino e comi a gosto. E sal, se for preciso. Vamos acompanhar agora o modo de preparo. Vamos iniciar pelo azeite. E a cebola. Agora nós vamos vir com o alho. O alho picado. A pimentinha de cheiro. Isso aqui é a nossa pimentinha aqui da região também. Você que é de uma outra região, pode substituir esses ingredientes pelos ingredientes da sua região. Vai ficar muito bom também. E o nosso frango ou o pirarucu. Esse aqui é um fruto da nossa região. Chama-se turcumã. Você de outro lugar do Brasil, talvez não encontre em sua cidade. Não tem problema. Faz sem ele. Vamos colocar os pimentões. Corrigir o sal, se for o caso. Pimenta do reino. De preferência moída na hora. Ela tem um sabor mais especial. Mas se você não tiver, e também se não gostar de pimenta do reino, não coloca. Agora nós vamos apagar o fogo. Acrescentar o nosso cheiro verde. Ou a erva que você desejar. E o queijo quark. Prontinho. Agora vamos para a montagem. É possível notar o formato da salada, que só de olhar já dá água na boca. Agora coloque a maionese e aperte bem. Vamos deixar? Vamos apertando de forma que ela fique totalmente reta. Agora vamos para o passo final. Eu gosto da batata palha porque ela dá uma crocância no nosso prato. E isso é bem legal. Após todo o processo, enfim, está pronta a salada caboclinha de frango. Agora é só saborear com a família. A completa você acompanha no nosso Facebook e também no nosso site. Bom, é com pesar que informamos novamente o falecimento nas primeiras horas da madrugada de hoje em Manaus aos 69 anos do engenheiro químico Elcio Judá Assayag. Casado com a doutora Lúcia Tereza Lemos Assayag, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Amazonas, aposentada. Elcio Assayag deixa os filhos Rafael Assayag, engenheiro e secretário municipal de requalificação do centro. E a jornalista Daniele Assayag Goia, nossa colega de trabalho na rede amazônica. Casada com o empresário Beto Goia e também deixa quatro netos. A Elcio Assayag foi presidente do Atlético Rio Negro Clube e do Sindicato da Construção Civil do Amazonas. também diretor da Federação das Indústrias e do Boi Bumbá Caprichoso. O corpo está sendo velado na funerária Almir Neves da rua Monsenhor Coutinho e o sepultamento ocorrerá hoje às 16 horas no cemitério São João Batista. A família Amazonsat e a família também em rede amazônica deixam aqui os pesares e também estão em luto. Nós estamos orando com certeza pela família e pelos familiares. E assim termina o programa Amazônia Agora. Agradeço pela sua audiência e pela sua companhia nesta tarde de quarta-feira e amanhã a gente volta com mais informações. Até lá.